Vamos conferir aqui mais um Tô na Bronca. Sem asfalto, os problemas dos moradores do São Simão e em Barra da Grande aumentam ainda mais nesse período de chuva. Vamos ver. Edivaldo Ribeiro, Tô na Bronca. Olha a situação dessa represa aqui. É uma represa na beira do... Em plena rua, em plena avenida aqui no bairro de São Simão. Olha a situação. A gente não pode nem passar. Aqui já foi encontrado até sucuri de dois metros de altura. Olha a situação. Aí no meio tem quase um metro de profundidade. A prefeitura não toma nenhuma providência. Estamos cansados de reclamar. Nesse prefeitura de Vazia Grande, toma uma providência em relação. É na rua Joel, na Sardem. Isso é uma vergonha. É água de esgoto aqui. Há 50 metros construindo uma creche aqui. Não custa nada a prefeitura vir canalizar esse córrego aqui.